Olá pessoal, aqui é o Marcílio Batista, Piscicultura MacGyver, de novo, prometi para vocês gente, novos projetos né, no entanto, entendeu, eu consegui montar um lá embaixo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, entendeu, olha só minhas camas de cultivo aí, tudo verdinho, né, cama de cultivo fluxo contínuo, tá gente, no caco de telha, tem um nome para isso aqui ó, aqui já é outro nome, ó, creio que é aquapônica, aquaponia, coloquei uns moranguinhos aqui ó, né, aí como vocês sabem, no outro vídeo tem aí, eu pechei, coloquei um registro aqui embaixo aqui ó, né, e coloquei água aqui para cima, entenderam, para poder alimentar essa aquaponia aqui, esses morangos aquapônicos, né, olha lá, tem até moranguinho aqui ó, né, com florzinha e tudo aí, tá verdinho viu gente, espero que dê bastante, né, vamos lá ver no que que dá, né, porque nutrientes tem na água, tanto é que meu sistema tá infestado de água peteca, Deus me livre, tá muito feio, mas tudo bem, água peteca ouvi dizer que não faz mal para os peixes, só fica fora assim de, numa, 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 negócio de boniteza, né, que eles deixam feio mesmo o negócio, mas não faz mal para os peixes não, entenderam gente, aproveitar que estamos aqui em cima, vamos dar uma olhadinha aqui, aqui ó gente ó, 268, quase 27 graus, entendeu, olha lá, desligou agora ó, entendeu, a bomba, aí vai começar a subir de novo, tá, e vai ligar a bomba, da bomba da placa para poder circular água, para tirar água quente da placa, para jogar um sistema, dos piraroscus, tá gente, beleza, que é aquele cara lá, aquela placa lá ó, com a bomba de 3 mil litros hora, da Oceantec, não tô fazendo, não ganho nada para isso, mas eu tô indicando, tô falando, comentando que a bomba, entendeu, tá puxando 9 watts no primeiro estágio dela, então, é mais fraca aqui, aliás, consome menos, que é uma bombinha de aquário, tendo meus vídeos aí, eu fazendo o teste de potência dela, de vatagem, né, consumo, entenderam gente, tendo meus vídeos aí, tá, a respeito dessa bomba e dessa placa aí, que eu deixei ela funcionando bem, de levinho, para economizar energia, né gente, o negócio nosso aqui é economizar energia, então, 9 watts, para você aquecer um sistema de 3 mil litros, 3.500 litros d'água, é muito pouco, economia, tá ali ó, a placa esquentando para mim, ah, mas e quando faz chuva e não faz sol, tem meu dispositivo também lá dentro, que eu pego o aquecimento gratuito da bomba de máquina de lavar, um aquecedor adaptado para ela, resfriar ela e passar a temperatura dela para o meu sistema, vocês entenderam? É, é o MacGyver da vida, né, Marcílio Batista, Psicultura MacGyver, gente, se inscreve no meu canal, gente, não custa nada, nem um centavo, nem dez centavos, nem um real, nem cem, assim, eu estou passando aqui as informações aqui, para poder melhorar para você, para ajudar vocês, entendeu? E vamos ver se, né, dá uma paradinha, dá uma pausa aí, vai lá, se inscreve, ativa o sininho que vai vir mais projetos que nem este, que eu vou montar, mostrar aqui para vocês, entendeu? Cama de cultivo no sol, tá? Sistema isolado, entendeu? Tudo, gente, a gente faz no, assim, para melhorias, porque se a gente tiver tranquilidade, os peixes estão tranquilos, a gente está mais tranquilo aqui ainda, entendeu? Então o sistema fica automatizado, retirada de dejeto sólido, amônia zero no sistema, entendeu? Sem problema nenhum, entendeu? Tem outro decantador primário aqui dentro desse cara, que saca lá, né, e aqui automatização local e a distância lá também, entendeu? Deixa eu ver, meu dedo atrapalha o foco lá, tá? Beleza, gente? Então, tem mais vídeos aí explicando. Aí eu tirei aquela caixa de lá, né, que eu falei que não ia mais usar, né, aquele sistema, porque tem muito vídeo dele, entendeu? E joguei aqui, só que por causa das galinhas ou para não ficar muito feio, eu coloquei, né, serrei as telhas, ó, como é que ficou legal, entendeu? E coloquei aqui, ó, né? Ficou top, né? Se vocês gostaram aí, dê um like aí, gente. Aproveita e vai lá e se inscreve também no meu canal. O negócio aqui, o Marcilio não para, o Margarve é cheio das ideias. Eu gosto de ficar pensando, viu, gente, que é bom. Bom, vocês conhecem o sistema de pirarucu aqui, né? Aí tá, tudo bem, vamos lá. Eu montei um aquário aqui, gente, aqui, ó, é que eu coloquei, eu tirei a tampa aqui para melhor visualização, tá, no vídeo, tá? Coloquei a tampa, essa tampa vai aqui em cima aqui, no outro vídeo, tem aí no meu canal, outro vídeo a respeito disso aí, tá? Então, acontece, eu coloquei uma bomba aqui, vamos lá, vamos começar do início, né? Espero que não receba nenhuma mensagem, porque eu tava gravando um vídeo agora, tava quase no final, aí toca a mensagem, para o vídeo e lasca tudo. Vamos lá, se caso parar o vídeo, gente, é porque recebi alguma, alguma, alguma mensagem aqui. Ah, olha aqui para vocês verem, olha o que eu tenho no meu quintal aqui. No meu quintal não, mal dizendo, é de vez em quando entra algum aqui, ó, olha lá, olha lá. Vamos ver se eu consigo dar um zoom. Olha aí. É, tá pensando o quê? Aí que chique, ó. Teiu. Teiu. Esse daí mesmo, que tá com o rabo cortado, eu chamo ele de cotó, né? Que eu tive que fazer um cercado aqui para ele não entrar, mas ele entrou. E depois deu um trabalho para poder tirar ele daqui de dentro, que complicou. Mas tá aí, tá vivo, tá, gente? Vamos lá, gente. Olha, já tô mostrando um pouquinho do negócio. Vamos lá, explicar para vocês aqui. Então, quando acontece? Quando você instalar no aquário, claro que você vai ter um sump, né? Um sistema embaixo para filtragem, né? Dele no móvel, assim, alguma coisa, né? Aí você tem que instalar a bomba, né? Para poder retirar a água lá de baixo e jogar dentro do aquário, tá? Só que a oxigenação, como é que faz a oxigenação? Coloca um venturi aqui, né? Não tem como colocar um venturi, fica aquele barulho maluco, né? E fica complicado, entendeu? Se você colocar uma pressão muito louca aqui, os peixes vão ficar morrendo, tão cansados que vão ficar nadando. Então tem que ser uma água calma, tranquila. Vocês podem ver que os peixes, como é que estão aqui, ó. Não estão desesperados, estão sossegadinhos, tá? Tão tranquilos. Tá bom, ó? Olha lá, peixe pequenininho, ó. A corrente do aquário não está assim, tão apressada. Porque o aquário é quadrado, né, gente? Então vamos lá. O que é que nós faz, gente? Para ter oxigenação nesse aquário? Ah, Marcelinho, instala um compressor. Aquele compressorzinho, né? Que gera oxigênio. Para poder você colocar aí dentro do seu aquário. Meu pessoal, mais é o seguinte, cara. Aquele compressor, além de fazer um barulho e ficar lá, aquele negócio todo, cara, incomoda demais. Fica muito complicado ter aquele negócio dentro de casa. Entendeu? Só que, olha só, gente. O que eu fiz, cara? Não estou usando energia elétrica, nem compressor, nem nada. E olha só o que eu tenho dentro do meu aquário. Olha. É um aquário, gente, ó. De 300 litros, tá? O que você pode fazer também com a caixa. Né? Só que tem que melhorar o meu projeto. Minha, minha... Como é que fala? É o meu... Como é que é o nome que se dá? Uma marquete? Não é marquete, não. É... Como é que fala, gente? Ah, eu tenho que falar, gente. Protótico. Né? Um protótico, tá, gente? Isso que eu vou mostrar para vocês é um protótico do meu projeto. Tá, gente? É um protótico. Pelo amor de Deus. Não vai pensar que vai ficar assim para sempre, não. Tá? Isso aqui é um protótico. Tá? Olha só para vocês verem como é que estão os peixinhos, ó. Tudo sossegadinho. A água está tranquila. Só que é o seguinte, gente. Essa... Essa... Essa água está clarinha. Por quê? Porque eu cubro, né? Esse sistema aqui com a própria tampa da caixa. Da caixa d'água. Tá? Eu cubro. Entenderam? Ó. Estão usando para vocês. Ah, Marcílio, mas tem uma queda d'água ali. Por que você não usa para oxigenar? Gente, essa queda d'água não dá. Porque ela está abaixo do nível do aquário. Entenderam? Está abaixo do nível do aquário. Como é que eu vou oxigenar lá em cima? Eu estou usando essa saída do aquário. Para quê, gente? Para oxigenar aqui embaixo. Entendeu? Mas o aquário, como é que faz? Né? Fica complicado. Olha aqui, ó. O que acontece, gente? Meu dispositivo é um protótipo ainda. Estou alertando, né? Falando com vocês, ó. É o seguinte. Se eu abaixar um pouquinho mais. Peso de coluna d'água. Peso de pressão. Tudo isso tem que ser pensado. Porque, ó. Está aqui, ó. Ainda continua, viu, gente? Entenderam? Todas as tubulações e componentes do meu protótipo têm uma justificativa. Dimensões de tubulação. Com o pimento de tubos, tá? É um protótipo. Estou mostrando já para vocês, tá? Pô, mas como é que você gera, cara? Você não mostra logo? Mostra esse negócio, pelo amor de Deus. Calma, gente. Está vendo aqui, ó. Enquanto mais abaixo, menos oxigênio fica. Se eu subir um pouquinho, ó. Vou subir aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó. Não estou mexendo em nada, viu, gente? Estou só mexendo na mangueirinha para vocês verem, ó. Ó. Pressão de água. Como é que funciona o negócio, ó. Pressão de água, ó. Olha o tanto de borbulha que faz, ó. Maravilha, né? Olha. Ó, oxiginação top, né? Olha só. Aí, só que eu preciso dela lá embaixo. Olha só. Eu desci. O que aconteceu? Ah, mas parou. Não, não parou ainda, não. Ele está ganhando pressão. Ué, Maravilha. Quem está ganhando pressão? Aí que eu vou pegar vocês agora. Olha aqui, ó. Eu vou seguir só a mangueirinha para vocês verem, ó. Da onde será que ele está tirando? Pelo amor de Deus, mostra. Eu vou mostrar. Calma, gente. Aqui, ó. Olha aqui. Olha o biquinho da mangueira, onde é que está ali, ó. Dentro da garrafa. Aqui, ó. Olha ali, ó. Entra ali, ó. Ó. Não é montagem, não é efeito especial, não é corte, nem nada, gente. Está ali, ó. Olha lá. Ó. Está vendo? Porque tem uns vídeos aí na internet que o bagulho é louco, né? Não mostra ao vivo, não. Só mostra temporariamente. Ah, espera um pouquinho. Pausa. Depois volta para a mesma posição e faz o negócio funcionar. Não, gente. Eu não sou assim. Eu mostro ao vivo. Desculpe eu falar. Mas eu falo português, claro. A necessidade de você fazer e colocar a mão na massa é melhor não esperar por ninguém. Só pensar um pouquinho e fazer. Olha aqui que eu montei. Um pulmão. Como assim, Marcinho? Você fez um pulmão? É, ué. Eu fiz um pulmão para gerar oxigênio para o meu sistema. Ó. É mole? Parou, né? Tenha paciência, viu, gente? Ele vai começar a funcionar. Ó. Sem corte. Olha lá. Isso aqui sabe o que é, gente? É um arrasto. De pressão de coluna d'água. Olha aqui, ó. Agora eu vou abrir para vocês entenderem mais. Tá? Posso fazer isso ou não? Você já escreveu no meu canal para receber as informações? Receber detalhes? Mais para frente eu vou mostrar muito mais para vocês, ó. Olha só. Aí é o seguinte. Eu vou montar um vídeo só com isso aqui. Porque isso aqui já está dando 15 minutos, gente. Eu vou mostrar o vídeo e como é que eu detalhei isso aqui. Como é que eu cheguei nessa situação. Eu não sou engenheiro não, gente. Eu só uso a cabeça. Tá? Olha aqui o que eu fiz. Bem doido, né? Agora, gente. Tá aí, ó. Mostrei meu projeto. Meu protótipo, tá, gente? Pode ver que até eu tive que cobrir aqui para não ficar fazendo propaganda. Né? Entendeu? Para não aparecer os negócios. Entendeu? Mas tudo aqui tem seu sentido. Até esse tubinho aqui, ó. Ele é essencial. Comprimento, tá? É... Meu... É inacreditável. Eu consegui, nossa. Fiquei danizado sozinho. Entendeu? Tamanho de tubo. De coluna d'água. De peso que faz o compressor funcionar. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Como que funciona. Para vocês ficarem mais... Nossa, mas ficou muito legal. Mas comentem, gente. Comentem aí no meu canal. Comente. Vai lá no comentário e comente. O que vocês acharam do projeto. Não só desse. Desse daqui, ó. Daquele lá de cima. Do isolamento. Das camas. Desses negócios tudo. Comentem, cara. Sei lá, né? Eu não sou... Eu não estou ganhando nada no YouTube para poder fazer isso. Eu só tenho mil. Acho que é mil e quarenta e seis inscritos aí. Mas a maioria das visualizações... Eu não sei. Não é inscrito. Entendeu? 98% das visualizações dos meus vídeos são de pessoas que não são inscritas no meu canal. Será que eu não mereço, né? Você se inscrever no meu canal? Entendeu, gente? Agora que eu vou mostrar um negócio para vocês. Olha só. Está vendo aqui, gente? Vou mostrar mais detalhes para frente, tá? Eu vou mostrar só uma prévia. Está vendo aqui? Um pouquinho de ar. Aí eu levanto aqui, ó. Olha o tanto de aeração. E eu levantei só um pouquinho. Por quê, gente? É muita água para esse ar chegar aqui embaixo. O que eu faço com esse ar? É a pressão desse pulmão. Entendeu? Está vendo ele vazio, ó? Ó. Ó, ele está vazio, ó. Tá? Olha só o que vai acontecer. Eu vou puxar ele bem para cima para forçar a... É. Forçar não. Eu vou facilitar a saída de ar. Porque enquanto menor pressão, mais fácil o ar sair. Né? Olha lá. Está lá em cima, gente. Olha o tanto de borbulha que faz. É como se fosse se estivesse num copinho. Que nem tem bastante coisa na internet. O cara mostra assim, ó. Nossa, que bonito que fica, né? Mas olha só. Quem está entrando aqui, ó. No pulmão. Água. Olha lá. A água, por quê? Ela faz uma pressão aqui, ó. Tá? Vai diminuindo a pressão aqui nesse invólucro. E a água vai subindo. E quem é que vai entrando? Oxigênio. Que eu estou captando na coluna da água. Entendeu? Está vendo, ó. Essa que é a captação de oxigênio. Né? Que bom um vídeo assim em português, né? Explicando assim, né, gente? Será que eu mereço sua inscrição? Agora eu vou abaixar. Comentem aí, gente. Comentem, ó. O que que acontece, gente? Eu tirei a pressão lá. Né? Porque eu subi. Menos pressão. Agora eu vou descer, ó. O que que vai acontecer? Parou, ó. Parou. Por quê? Porque tem que ter mais pressão nesse invólucro. Aqui, ó. Nesse pulmão. Para poder mandar o ar lá para cima. E quem é que está entrando? Olha aqui, ó. Oxigênio. Está vindo da natureza aqui, ó. Olha aqui, ó. Entendeu? Porque meu sistema está acima do nível. Estou captando água aqui. Isso aqui, gente, ó. Eu não posso abrir agora porque está selado. Está selado. Então, a única entrada de oxigênio que tem é nesse carinha aqui, ó. Vocês entenderam? Por isso eu estou até meio gambiado porque é um protótipo, tá, gente? É um protótipo. Tá? Eu coloquei um calço ali. Coloquei até um ferrinho aqui embaixo. Porque pesa, viu? Pesa o negócio. Tá? Ó. Não tem nada aqui, gente, ó. Não tem nenhuma bombinha instalada, nem nada, ó. Entendeu? A água entra ali, ó. A água, na verdade, entra lá embaixo porque eu fiz isso aqui, ó. Para captar a sujeira do aquário. Então, ela entra naquele tubo. Vem por aqui, ó. Entra aqui, ó. Está vendo? Não tem nada, ó. Gente, espero que não dê nenhuma mensagem aqui para desligar o vídeo. Senão eu vou continuar em outro, hein? Aqui, ó. Não tem nada, ó. Entendeu? Vou mostrar de todo o ângulo para vocês. Para vocês não... Entendeu? Ó. Tem alguns vazamentinhos, mas é um protótipo, tá, gente? Ó. Não tem nada. Olha aqui, ó. É só água passando dentro do tubo. E arrastando oxigênio. Olha aqui quem está entrando aqui, ó. Ó. Vocês viram? Você pode fazer isso, viu, gente? Qualquer um. Nós somos seres pensantes, né? Agora tem muita gente que tem preguiça de pensar, viu? Ah, não. Você não tem o pronto para vender? Falei, gente, você é doida, rapaz. Porra é essa? Deus me perdoe. Desculpa aí o palavrão, tá, gente? Mas ali, ó. O que acontece? O oxigênio entrando. Entendeu? Porque eu forço ali, tá? O T é para cima. Eu forço a entrada dele ali, ó, passando. Ele não passa. Mas mesmo assim, gente, se eu... Eu acho que eu estou perdendo. Porque na hora que ele esvazia isso e enche esse pulmão, ó. De novo, lá. Vou mostrar de novo, ó. O vídeo é longo, mas é bem explicadinho, viu, gente, ó. Tá vendo que não tá oxigenando, ó. Tá saindo nada, ó. Ah, mas o negócio não funciona. Calma. Ué. Tenha paciência. Entendeu? Ó. Tá baixando o nível. Por quê? Porque tá entrando oxigênio. E se tem alguma coisa entrar, algum espaço tem que ser reservado. Pra quem? Ó, então pro ar. Né? Então a água vai saindo, ó. Ao vivo, gente, ó. Ao vivo. É impossível, cara. Vocês não se inscreveram no meu canal. Depois dessa explicação. Depois desse projeto. Que, meu. Ó, isso aqui você pode colocar em muitas funções. Tá vendo aí, ó. Acabou a água, ó. Quem tá aqui dentro agora? É só o ar. E, ó. Ficou bem impressionado, viu, gente, ó. Ficou bem impressionado, viu. Ficou muito duro. Tá? Ah, Marcílio. Mas não saiu. Gente, ó. Uma verdade pra vocês que eu tô falando. Eu não tinha nem intenção de fazer isso. Mas eu falei, bom, vamos ver se eu consigo ajudar alguém. Agora, se esse vídeo ajudou vocês a fazer um complemento no seu aquário, no seu sample. Porque você pode colocar isso aqui no seu aquário. Na sua caixa d'água. Entendeu? Você pode fazer uma ligação ali, ó. Você tem uma coluna d'água. Então, se você mexer um pouquinho com a cabeça, você consegue colocar isso. Você pode colocar um negócio deles aqui, ó. No seu projeto. Pode ser pequeno. Pode ser grande. Eu não sei se eu vou conseguir colocar lá. Mas lá tem uns aeradores. Que tem uma bomba. Entendeu? Então, eu não preciso disso lá. Eu só tava precisando aqui no aquário. E outra. Na verdade, gente. É pra mais, é pra vocês. Não é pra mim. Vocês entenderam? Ó, Marcelo. Mas não tá saindo oxigênio ali ainda. Vamos dar o pontapé inicial, gente. Porque depois que começar, ele não para. O que acontece ali, gente? O ar que tá entrando ali agora. Ele tá passando direto. Se eu tivesse outro pulmão desde aqui, ó. Aqui. Eu ganharia mais um pulmão aqui, ó. Porque o ar agora. Já que chegou a pressão limite ali, ó. Tá chegando ali. Agora, por que que não tá saindo oxigênio? Gente. Essa pedra aqui, eu acho que tem uns oito anos. Entendeu? Então, já foi usada muitas vezes. Não é uma pedra nova. Eu acho que se vocês conseguirem uma pedra novinha aí. Ela tem mais facilidade de sair o ar. Entendeu? Eu acho que eu tô usando assim. Uma pedra porosa muito, muito, muito usada. Então, ela deve tá contaminada. E aquele negócio todo. Mas olha aqui, ó. Eu vou começar a subir, ó. Deu pontapé inicial, né? Ó. Né? Olha aqui. Agora eu vou descer de novo, ó. Ó. O pulmãozinho começa a funcionar, gente. Ó. Ó. Fundo do aquário. Trezentos litros. Olha aqui, ó. Funcionou. Agora, se vocês... Ó, você viu? Isso aí, ó. É oxigênio aqui, ó. Fazendo direto. Mas, ó. Tá funcionando. Ó. Entenderam? Tá funcionando. Tá? Trezentos litros de água, gente. É muita pressão. Tá? Agora aqui. Ah, mesmo. Pode melhorar? Pode. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Se vocês quiserem mais bolha. Ó. Coloca aqui, ó. Se vocês tiverem uma pedra nova, eu acho que vai funcionar mais top, viu, cara? Melhor que essa aqui. Porque isso aqui eu não vou comprar, não. Tá aí, ó. Tá? Isso aqui é um protótipo. Não vou ficar gastando dinheiro, não. Isso aqui foi tudo pedaço de tubo, os negócios tudo. Até o recipiente da... Não vou falar. Entendeu? Vocês já sabem o que que é. Entendeu? Tá aí, ó. Gente, se vocês gostaram. Olha só. Aí, ó. Tá funcionando, ó. Ela dá uma gaguejada. Por quê? Porque eu tô perdendo ar aqui, ó. Se eu tivesse outro pulmão que eu falei, que nem eu falei pra vocês, eu tava mais sossegado. Entendeu? Mas como é protótipo, gente, tá funcionando, tá bom demais. Entendeu? Agora, se vocês quiserem instalar no seu sistema aí, é só fazer um negócio com porte maior. Coloca uma garrafa em cima da outra, sei lá. Eu pego uma garrafa de... Eu acho que essa é de um litro e meio. Pega uma de dois litros. Sei lá. Inventa. Entendeu? Como é que fala a palavra, gente? Como é que fala? Ser criativo. Usa sua criatividade. Senta, analisa, pensa e pronto. Vamos fazer. Eu demorei. Eu comecei, foi... Foi... Sexta-feira de manhãzinha, eu falei, bom... Aí eu fui trabalhar pensando num negócio desse aí. Entendeu? Aí sábado comecei o projeto. Tá? E... É... Fui... Fui tentando e tentando e não dava certo. Eu falei, não. O que que tá faltando? É isso, isso, isso. Vai seguindo a lógica que dá tudo certo. Tá vendo aí, gente? Entendeu? Que nem eu tava falando pra vocês. Cara, vocês podem colocar isso aí no seu sistema. Entendeu? Usa as dimensões das tubulações corretas. Tá? A bomba tá ali, ó. Tá funcionando, ó. A bomba. Aqui, ó. A bomba de aquário, gente, ó. Tá ali, ó. Entendeu? Só que eu tapei um pouquinho ela ali, porque é muita água. É muita água pra esse aquário que ela manda. Então eu fechei um pouquinho ali. Mas, ó. A água tá aí, ó. É só isso de água. Tá? Porque eu não preciso de tanta água aqui, não, pra poder deixar os peixes loucos, não. Entendeu? Tá aí, ó. Esse cegadinho. Tá? Vamos ver se igual a pressão. O pulmãozinho. O pulmãozinho, de vez de quando, dá uma gaguejada. Mas isso aí faz parte. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Coluna d'água. Ó lá. Sai um pouquinho. Ó. Tá vendo? Dá uma gaguejada. Né? Mas pode melhorar. É só pensar um pouquinho. Ah, Marcílio, eu quero mais. Aqui, ó. Pronto. Não preciso de mais, gente. Tá aí, ó. Ó. Ah, quero mais. Ó. Então sobe mais, ó. Tá vendo? Aí faz aquilo lá que eu falei pra vocês. Ó o pulmão trabalhando lá. Ele não falha, gente, ó. Ele encheu um pouquinho na hora que eu subi, ó. Mas começa a entrar ar de novo, ó. Entendeu? Ó. E vai acabando a água. Entra ar. Uma coisa tem que sair pra dar espaço pra outra, né? Ó lá. Ó o pulmão de nada. Entenderam? Ó. Coluna d'água com a raça de oxigênio. Quem é que já ouviu falar nisso? Gente. Né? A própria água, o oxigênio não deixa. Não, não, não consegue descer uma coluna de água desse tamanho. E eu consegui fazer com que as bolhas de oxigênio vinha, tem aqui embaixo pra poder entrar na garrafa. Deslocamento. Entendeu? Tô usando a lógica. Entendeu, gente? Já vai dar 30 minutos de vídeo. Se você teve paciência até agora, vai, se inscreve no meu canal aí, por favor. Não custa nada. Beleza, gente? Falou? Ó, é um protótipo, tá? Espero que sirvam pra vocês melhorar e instalar no seu sistema. Entendeu, gente? Eu creio que, no meu caso, eu não vou usar mais. E eu acho que ficou legal. Entendeu? Ficou legal. Agora, depende de você, se quiser melhorar, tá? Porque esse aquário aqui, eu vou usar lebiste. Lebiste não precisa de oxigenação. Porque eu tenho, lá de cima, eu tenho a água que sai lá de baixo, lá. O ladrão do sap, manda água pra cá, nessa mangueirinha. Tem nos vídeos aí, eu mostrando pra vocês aqui, ó. Tem nessa mangueirinha aqui, ó. Que fica aqui, ó. Jogando água direto aqui. Entenderam? Então, não tem amônia no meu sistema. E isso aqui, olha só. Isso aqui é sucata do sistema. Sucata d'água. E tá desse jeito, ó. Rica em nutrientes, que a alga peteca, ela só consegue proliferar onde tem bastante nutriente. Entendeu? E a água vem aqui, ó. Desse jeito, pra mim. Pra aqui. E daqui, ó. Cai ali, né? Entra ali. Cai aqui. E cai aqui dentro. E sai aqui, ó. Tem no meu vídeo mostrando. Sai aqui, ó. E vem cair aqui, ó. Nessa mangueirinha, dentro da banheira. Aí a banheira tem um limitador de nível ali no canto. Entendeu? Que joga água pra terra. Então, eu tiro lá de cima da terra. Lá no pocinho. Tiro da terra, mas devolvo aqui. Rica em nutrientes. E essa caixa d'água aqui é só o dreno dali, ó. Que também tem reposição d'água aqui no tanque pirarucu, viu, gente? Tem troca TPA direto, constante. Então, sai dali daquele nível, ó. Eu nivelei ali o máximo. Entendeu? Então, vem água pra cá e pra cá. Tá? Então, quando chegar no limite de altura ali, vem pra cá e vem aqui, ó. Pra cá. Pra essa caixa d'água aqui. Água quente. É água quente que sai do sistema de pirarucu. E tá aqui, ó. Ó os lebistes aí, ó. Tem peixe. E é sucato de... Sucato de pirarucu. Ó os bichos aí, ó. Tudo tranquilinho. Tão louco pra comer. Abrir aqui, ele já... Ficou todo doidinho pra comer. Tá aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Beleza, gente? E tem lebiste de raça aqui, viu? Beleza, gente? Vou parando por aqui. Já deu 31 minutos de vídeo. Tá aí, ó. Sistema funcionando. Oxigenando. Tá? Obrigado por vocês assistirem. Curtem. Compartilhem esse vídeo. Entendeu? Porque, ó, meu. Sem energia elétrica. Sem compressor. Sem nada. Só com a... A própria água do sistema funcionando. E você tem um... Um gerador, né? Uma geração de... 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 De oxigenação, ó. Tá aí, ó. Por que ficou assim, gente? Porque eu levantei demais. Então, a regulagem que você faz aqui, ó. Abaixar um pouquinho, ó. Ó, abaixei um pouquinho. Ó lá. Já sumiu, ó. Então, só vai entrar oxigênio aqui, ó. E fazer pressão aqui dentro desse cara. Mandando pra lá. Entendeu? Aí vai de vocês aí. Do jeito que vocês quiserem. Tá aí, ó. Água circulando. E eu vou ter oxigenação pra sempre. Ah, mas se faltar energia. Meu amigo. Cara, se faltar energia. Você pode manter isso aqui também funcionando. Mas não precisa ficar fazendo aqui a loucura toda. Entendeu? Porque até esgotar a água do seu sistema. É complicado. Entendeu? Fica na mesma situação que se você tiver com a bomba ligada. Se você tiver com a bomba ligada, parou a eroação também. Só que como aqui é só coluna d'água, gente. Eu não sei. De repente vocês podem ficar pegando um balde aqui, ó. Entendeu? Pega um balde aqui e joga ali. Entendeu? Você vai gerar oxigênio também. Beleza? Porque a água tá saindo de lá. E vai gerar também do mesmo jeito. Independente. Né? Ah, mas eu tô jogando água. Já tá gerando oxigênio. Bom, então faz o que você quiser. Desculpa, mas eu sou assim mesmo, viu, gente. Beleza? Ó. Então tá aí, gente. Ó, o projeto. Vou dar mais um. Ó, como que eu montei. Ó. E vocês ficam com essa imagem aí. Curtam, compartilham. Eu acho que valeu a pena, né? Vocês chegam até o final aí. Beleza, gente? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E ó, se inscrevam no meu canal. Compartilhem. Ativem o sininho. Porque eu espero ter mais ideias. Aí qualquer coisa eu passo aí pra vocês. Falou? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.